Eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte de uma coligação que tem um programa de governo com propostas e compromissos objetivos. O que eu mais vejo em eleições são os candidatos serem candidatos sem afirmarem compromissos objetivos. Só é ter intenções. É importante colocar isso de forma objetiva. E fico feliz de estar aqui presente algumas das minhas ideias, como a implantação de escolas de tempo integral, de policlínicas odontológicas, a redução do número de cargos comissionados, colocando em um número objetivo não só ter uma intenção de reduzir cargos comissionados, mas colocar que vai reduzir 60% do número de cargos comissionados no Distrito Federal e também uma coisa inovadora, que Brasília vai ser exemplo para o Brasil, que é a devolução de todos os impostos recolhidos sobre medicamentos, os impostos locais sobre remédios. No Distrito Federal se recolhe 17% de ICMS sobre o preço de um remédio e todo esse valor será devolvido para o contribuinte através do programa Nota Legal. Fico feliz de participar de uma coligação que tem esse programa de governo e oferece à população do Distrito Federal propostas e compromissos objetivos para governar e para representar essa população que merece tanto ser representada de uma forma digna e decente e com compromisso, com seus interesses. Muito obrigado. Obrigado.